Nós sai de longe pra ver trem torto. Ô gente, nós é bobo demais da conta. Sai da cidade da gente pra ir pra Europa, pra chegar na Europa e ver gente da cidade da gente. Aô, liars, bom? Ué, bom também. Olha lá, é casado e tá com outra mulher. Bem, quem se fala que o menino é como quieto mesmo? U, danado, senhor. Paguei caro pra ir na Disney e tirei a conclusão que o Parque Guanabara é muito melhor. Vai trem sem graça, carreto fruacão, muito melhor. Ah, vai pra Milão, que lá é chique. Uai, se igreja e pombo é chique, eu vou pra Tiradentes, que é muito mais perto aí. Esse é o famoso Vaticano. É a Aparecida do Norte de Grife. A diferença é que nós tem o Padre Alessandro e a Feirinha pra comprar lembrança e jogo de Prey 2. Mineral é maior e muito mais bonito que esse tal de Coliseu. A mulher do Laércio aí. O povo joga a moeda nessa fonte aí pra fazer pedido. Uai, não precisa ir tão longe pra fazer magia, não. Aí tem São Tomé das Letras. As filhas do Laércio aí. Bom, graças a Deus. Veneza é a mesma coisa de escarpo do lago. A diferença é que lá nós tem os heterotope e aqui eles tem os pipoquete. Uai, e essa fumaça aqui? Ah, é que aqui eles tem Amsterdão e lá nós tem São Tomé das Letras. E esse cheiro aqui não é de pão de queijo não, viu, meu Zé Fih?